Não que o Renuvium não pudesse ou não fosse uma tecnologia boa, não fosse uma tecnologia eficiente. Salve meu futuro paciente, aqui vai a verdade sobre o Renuvium. Você que busca saber tudo sobre cirurgia plástica e vai ou pensa fazer lá sua cirurgia de contorno corporal, quer tratar e melhorar a flacidez, te falaram do Renuvium, te falaram que é uma tecnologia sensacional, milagrosa, fantástica, vai resolver a sua abdominoplastia ou a sua flacidez, sem cicatriz. Vamos conversar sobre isso e entender um pouco mais sobre essa tecnologia e exatamente aquilo que ela pode conferir e trazer a você. Lembrando que você está hoje no canal com maior quantidade de vídeos sobre cirurgia plástica da internet, aqui é absolutamente tudo sobre cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, para que você fique cada vez mais por dentro de absolutamente tudo que rola aí nesse universo fantástico da cirurgia plástica. Então, antes da gente começar, curta, compartilhe, escreva aqui nos comentários exatamente qual a cirurgia que você está buscando realizar, para que eu traga cada vez mais conteúdos direcionados para você. E, claro, se você a partir de já decidir, dá o próximo passo na descrição desse vídeo. Tem os links de agendamento para falar com a minha equipe. Queridos, vamos embora. Roda essa vida. Bom, Renuvion, queridos. Renuvion, de fato, é uma tecnologia muito boa. É uma tecnologia que chegou ao mercado aí, talvez, há uns dois a três anos, três anos, prometendo muito. Prometendo resolver definitivamente eliminar a indicação de abdominoplastia, substituir a abdominoplastia por lipoaspirações como tecnologia. E, passados esses três anos, será que foi isso exatamente que a gente viu? O que ocorreu com essa tecnologia? Que prometeu muito e o que, de fato, a gente pode trazer como uma revisão dos três anos aí que se passaram. Eu que utilizei e utilizo o Renuvion desde esta época, desde o início, desde os primórdios. Vamos conversar um pouquinho mais e entender como está o contexto atual desta tecnologia. Queridos, você que não conhece o Renuvion, o Renuvion é uma tecnologia que utiliza o plasma de gás hélio. É uma forma de energia, para quem não conhece aí, o plasma é o quarto estado da matéria. Por que o plasma? Porque o plasma, ele promove um aquecimento super rápido e aquilo resfria rapidamente, que não dá tempo de danificar outras estruturas. Então, ele atua quase que exclusivamente ali nos planos mais profundos, com foco nas fibras de colágeno. O objetivo é que esse aquecimento promova uma retração das fibras de colágeno e melhore o aspecto, a sensação de flacidez ou a sensação de pele solta naqueles pacientes que fazem uma lipoaspiração, por exemplo. Então, de fato, o Renuvion chegou prometendo muita coisa, chegou como uma tecnologia revolucionária, chegou como uma solução definitiva para não se indicar mais a abdomoplastia, ou seja, a solução definitiva para aquele paciente que tinha flacidez e não queria ficar triste. Então, nós recebemos muitos, inúmeros, centenas de pacientes buscando, pedindo, clamando por essa solução. Muitos cirurgiões, de forma até um pouco intempestiva, acredito eu, logo no início, prometeram ali muitas coisas que estavam dentro do escopo de promessas dessas tecnologias. Só que o que a gente viu foi algumas coisinhas um pouco diferentes. Não que o Renuvion não pudesse ou não fosse uma tecnologia boa, não fosse uma tecnologia eficiente, porém, de longe, não é uma tecnologia capaz de substituir a abdomoplastia. Não se mostrou uma tecnologia em que a gente pudesse, naquele paciente com muita flacidez de pele, abrir mão da cicatriz. Então, a gente começou a entender o Renuvion como uma tecnologia que, em alguns casos, a gente observava resultados fantásticos, resultados maravilhosos. Em outros casos, a gente observava uma melhora muito discreta. E isso gerava, naquele paciente com uma expectativa muito alta, muitas vezes, uma certa frustração. Poxa, eu estava esperando um resultado fantástico, porque eu vi a minha amiga, ficou assim, ficou assado. E aquele resultado, muitas vezes, não vem. Então, nós começamos a estudar e observar um pouco mais essa situação. E o que nós identificamos, de fato, é que o Renuvion é uma boa tecnologia, porém, ele é paciente dependente. E o que isso exatamente quer dizer? Quer dizer que é uma tecnologia que depende da quantidade de pele que cada paciente tem e a quantidade de colágeno, melhor dizendo, que cada paciente dispõe. Veja só, o Renuvion é uma tecnologia que vai atuar quase que exclusivamente nas fibras de colágeno. Existem algumas fibras que conectam a pele até os planos mais profundos, até as camadas musculares. Quando o paciente ganha peso, fica gordinho, essas fibras, essas conexões ficam longas. Algumas chegam até a se romper. Então, no paciente que já tem uma pele muito danificada ou que vê de uma condição de flacidez muito grande, muitas dessas fibras já se romperam e a pele está completamente desconectada dos tecidos propôsos. E o Renuvion, ou qualquer tecnologia que utilize plasma para a retração de pele, vai atuar especificamente nessas fibras, nesses cordões fibrosos, nesses septos fibrosos, que conectam a pele às camadas mais profundas. Se esses septos estão rompidos, danificados, em pouca quantidade ou extremamente alongados, extremamente alterados, melhor dizendo, pela alteração de peso, pela perda de peso significativa, quer dizer, pelo tempo que o paciente ficou acima do peso, naturalmente a gente vai ter uma tecnologia com uma capacidade limitada. Qualquer procedimento, qualquer atuação vai depender substancialmente do ponto de partida para que a gente estabeleça um ponto de chegada, não é isso? Não adianta nada eu andar 100 quilômetros e sair de São Paulo e esperar chegar no Rio Grande do Sul, certo? Então, muitas vezes, o que essas tecnologias vão nos conferir é você andar esses 100 quilômetros. Então, vai depender muito de onde você está saindo. Se você sai de uma condição de pele muito ruim, a melhora vai ser mais limitada. Se você sai de uma condição de pele ok, a melhora vai ser significativa. Então, isso a gente passou a identificar e começamos a orientar melhor os pacientes no sentido de que o Renúvel é uma tecnologia paciente dependente. Ou seja, depende de você, depende da sua pele. Qual a forma ideal de se indicar e de se utilizar o Renúvel, então? A melhor forma, na minha opinião, é a gente não depender substancialmente ou essencialmente do Renúvel, ou desta tecnologia, ou de uma tecnologia específica. Idealmente, é que a gente disponha de uma combinação de tecnologias e, para isso, e ainda assim, a gente indique a cirurgia necessária para cada paciente. O que eu quero dizer com isso, se o paciente tem muita flacidez de pele, meu querido, há que se indicar a abdominoplastia? Se o paciente tem lá uma diastase importante, um afastamento da musculatura, é necessário que se indique a correção desta diastase. O Renúvel, ou mesmo a lipoaspiração isolada, não vai melhorar em absolutamente nada quando o paciente tem muita flacidez de pele ou tem alterações de outras estruturas importantes, como o músculo, por exemplo. Então, entenda, a indicação de cirurgia, ou mesmo a retirada de pele, muitas vezes ela é necessária, ela é essencial, e ela vai sim conferir a você um resultado muito acima da média. Desde que bem indicado, a cicatriz não passa a ser um problema. O problema é quando a cicatriz não é bem indicada, ou seja, quando a gente tem um paciente que talvez não precisaria dela, a gente força um pouco ali, porque tem certas mutações técnicas e tal, e aí você indica uma cicatriz em situações que não havia ou não haveria necessidade de se indicar. Certo, meu querido? Ficou claro isso para vocês? O Renúvel é uma boa tecnologia, é uma excelente tecnologia, desde que bem indicado, mas na minha opinião nunca deve ser indicada para substituir uma abdominoplastia. Hoje se tem tentado extrapolar alguns parâmetros originais do Renúvel, para que se obtenha um pouco mais até de resultado, já que entraram outras tecnologias também muito boas no mercado, um pouco mais potentes até, e diga-se o Argo, que é o mesmo princípio do Renúvel, utiliza o plasma de gás argônio, ao invés de utilizar o gás zero, utiliza o gás argônio, ele acaba sendo até um pouquinho mais potente, então alguns cirurgiões passaram a utilizar o Renúvel em alguns parâmetros um pouquinho até superiores do que se indicava anteriormente, para que se observasse ou que se tentasse observar uma retração um pouco superior. Ainda assim, de longe, não é uma tecnologia que vá substituir as indicações de cirurgias decisionais, que é a retirada de pele, então é fundamental, meu querido. Que você esteja atento à boa indicação, converse bem com o seu cirurgião, esteja atento a bons profissionais, busque bons profissionais com boas experiências nessas tecnologias, porque aí sim você vai extrair o máximo delas. E cuide da sua expectativa, porque isso é o mais importante. Sérgio, queridos, aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!